E aí Miguel Salles, você só pensa em comer meu filho? Pronto para o clipe? Estou pronto, preparado e querendo. Eu sou Miguel Salles, você acredita? Você sei que é o Miguel Salles? Eu não. Não, você tem que explicar, você é irmão do Miguel Salles. É, parece, parece. Eu estou achando que você é irmão. Você é o Renan Salles. Tomou minha irmã e agora quer tomar meu amigo? Onde é que a gente chamou? Ixi Guilherme, ela já era? Já era, você é amigo de infância, já era. Não, o cara quer minha irmã, quer meu amigo. Eu queria ser amigo dele, mas não quer ser meu amigo. Você quer pegar a irmã do cara? Não quero pegar, eu quero ter uma coisa muito boa com ela. Que coisa muito boa com ela? Vem comigo então. Ele falou assim que tudo que você fizer com a Giovanna, ele vai fazer com você. Ah tá, entendi. Eu não fiz nada. Vou dar um beijo na Giovanna. E a Fran está como? Só gravando uns videozinhos dela lá. Princesa linda. Giovanna, você é da Roça e está comendo uma baratinha. Baratinha? Por que? Era o que? Baratona. A menina chegou a falar que era um sapo. A menina chegou a falar que era um sapo. Barata é grande mesmo, hein? É grande. Sem muito spoiler, porque quando lançar essa música vai dar direitos autorais no vídeo. Mas está aí, gente, para vocês. A galerinha toda ensaiando a coreografia. A coreografia foi criada pela MC Gabriela e a MC Rafinha e arrasaram na coreografia, gente. Lembrando que o projeto de Mandrake está muito saídinho dançando toda hora perto da Fran. Eu estou achando que isso não vai dar certo. Daqui a pouco o Thiago chega e acaba com a graça dele. E para vocês que assistem o canal da Fran, curte toda a turma da Boiadeira. Já vai ensaiando aí a coreografia para a hora que a música sair você já saber dançar direitinho. Porque a gente vai estar repostando todo mundo que fizer a dancinha da música do Miguel Sales com a Giovanna Boiadeira. E para quem não sabe, essa composição é do Miguel Sales. Ele fez especialmente para a Giovanna Boiadeira, gente. Eu acho que esse casal, eles estão muito apaixonados, hein? Fala aí nos comentários o que vocês acham. Ignorem essa falação que está no fundo da minha narração, gente. Porque nessa casa o povo fica 24 horas gravando vídeo para vocês. E olha a Fran aí, gente, com a coreografia já na ponta do pé. Ensinando para todo mundo a coreografia. O Projeto de Mandrake também arrasou. Ele está provando nesse vídeo que ele é muito bom no que faz. O Projeto de Mandrake, para mim, vai ser um dos destaques desse clipe. Porque ele arrasou, gente. Ele simplesmente arrasou. Não é puxando sardinha, não. Mas o Projeto de Mandrake está ficando a coisa mais linda, né, gente? Vocês já repararam? Depois que ele ficou apaixonado pela Heloise, como ele está fofo. É, gente, o amor faz coisas, né? Mas eu vou estar deixando para vocês aqui, gente, mais um pedacinho da música. Como eu disse para vocês, eu não posso deixar a música inteira. Não posso dar muito spoiler. Porque quando essa música sair, vai me dar problemas de direitos autorais. Mas eu vou deixar mais um pedacinho para vocês sentirem o gostinho de como essa música está boa. Agora sim começa oficialmente a gravação do clipe. Gente, vocês não sabem a luta que foi para encontrar uma Veraneio. Para quem não sabe, Veraneio é um carro muito antigo. É só quem coleciona relíquias mesmo que tem um carro desse. Não foi barato. Foi muito caro o aluguel desse carro para a participação desse clipe. Mas quando a coisa é para ser e é abençoada por Deus, gente, olha o que aconteceu. A gente também arrumou esses paredões aí nas montanas verdes, combinando exatamente com o ambiente, com a Veraneio. E tudo ficou lindo, maravilhoso. Agora realmente, oficialmente, vai começar a gravação do clipe e vocês vão ficar encantados como ficou lindo. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, né gente? Eu não posso deixar a música inteira aqui para vocês, mas logo, logo vai ter o lançamento dessa música. que eu vou trazer para vocês em primeira mão, a data e o horário. As boiadeiras da atualidade são celebridades. Mas é só soltar o tuk-tuk e a bunda bate. As boiadeiras da atualidade são celebridades. Debaixo da água do seu chatear a sua maldade. Mas é só soltar o tuk-tuk e a bunda bate. Mas é só soltar o tuk-tuk e a bunda bate. A boiadeira, eu acho que está de regime, Cat. Olha o tantinho que ela está comendo. Isso aqui ainda é muito mais. Isso é porque você gastou muita energia ontem no clipe. Gente, falando em clipe, o que vocês acharam do clipe? Muito bom, gente. Mas assim, eu acordo no outro dia cansado, com dor de garganta e não querendo fazer mais nada. Quem será que está ligando? Será que é o cantor? Não é alarme. Eita, que já está até amor. Amor? Mentira. Amor Mimi. Mimi Miguel. Nossa mãe, que ridículo. Tia Zona. Tia Zona, me respeita. Tia Zona. Tia Zona. Tia Zona. Quando minha mãe estava com o celular, como é que estava, Cat? Eu tinha batata palha. Eu comi estrangeiro, não é sem batata palha. Agora você... Deixa que ser aleatória no meu ouvido. Deixa eu falar uma coisa. Presta atenção. O que você achou da letra... Porque a gente sabe que o Miguel compôs essa música para você. O que você achou da letra? As boiadeiras da atualidade são celebridade? Debaixo do chapéu é sua maldade? Eu acho que ele me ama. Hã? Eu acho que ele me ama. Não, você nem tem teu. Ele fala que debaixo do meu chapéu... Eu acho que ele me ama. Também. As boiadeiras. As boiadeiras. Quer dizer, não fez para você. Acho que ele fez para a Castela também. Para a Castela. Para a Fiorella. Todas as boiadeiras aí. A Gabi... Não, a Gabi não é boiadeira. E eu também... Deixa eu te falar. É... Perdi até o fio da merda. Ah, tá. Debaixo do chapéu é sua maldade, ele fala. Debaixo do chapéu, o que acontece? Conta aí para o pessoal. Meu pai chega bem na hora. Nada chega a acontecer. Meu pai chega bem na hora. Seu pai, então, empata a love. Meu pai empata a love. O meu pai, a Fran... Nunca chega a acontecer nada. Só aqueles beijinhos mesmo que aparecem nos vídeos. Só. Desligou as câmeras. Não tem mais beijinho. Não tem mais beijinho? Não. Você acha que ela está falando a verdade, Cat? Ah, eu acho que não. Eu não me convenci. Ô, Renan! Então, vem cá, Thiago. Vou fazer uma pergunta para você. Desce aí que eu vou fazer uma pergunta para você. Oi, Thiago. Tá bonitão, hein? Tá bonitão. Tá mais ou menos. Tô penteando o cabelo ainda. É mesmo? Mas assim, tá menos ou menos. Até que o cabelo bagunçado fica bonito, né? Essa praga. Essa praga é bonita de qualquer jeito. Fala pra mim uma coisa, ó. Presta atenção. Miguel fez a música para a Giovanna lá, do clipe de ontem. Aham. E ele disse que debaixo do chapéu é só maldade. Ela falou que o beijinho só rola na frente da câmera. Desligou as câmeras e não rola nada. Você acredita nisso? Você não acredita? Não. Quando desligou... Quando desligou... Meu fone! É que é aleatório. Continua respondendo a minha pergunta que ela não vai te bater, não. O que você acha que rola debaixo do chapéu depois que desliga as câmeras? É... É. É o quê, meu filho? Bora? Ela já olha as câmeras. Tá. Ela não quer que você fale, então? Não. Não acontece nada. Ela fala a verdade. O que você já presenciou? O que você já presenciou? Ela olhou brava para mim. Ela olhou brava para mim. O que, gente? Ela olhou brava para ele que eu vi. Ela não deu tempo de virar câmera. O que você fala? Não entendi. Vai lá. Vai no quarto dela. No quarto dela? O Ramiudinho vai ver esse vídeo, viu? Vai ver esse vídeo. Você tá doido? Miguel nem entra da porta do quarto para dentro porque eu tô sempre aqui. Eu não deixo. Não fala besteira. Tiago. Eu durmo, né? É isso que você quis dizer, né? Gente, o que vocês estão sabendo que eu não estou, Giovana? A moidade de dar. Giovana, vou parar esse vídeo aqui e nós vamos conversar. O que, gente? Eu tô fazendo mal. Coloca aquela bisquinha. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Ele dá dois passos aqui, dois passos lá Ele tá lá em cima já Tiago, bora arrumar o cabelo Bora chamar o Renan E bora pra house do Dono e Burro Que hoje tem muito o que gravar E sabe quem tá chegando hoje? Ah, meu parceiro Quem? Meu parceiro? Quem? Mumu? Mumu Ah, meu amor Ele é seu parceiro, mano Ele já pegou a sua ex Ele já pegou a sua atual Mas eu também Você também Ah, Larita O Thiago tá assim Ah, eu já fiquei com a Fran Agora você fica com a Fran Eu fico com a Cat Ah, eu já fiquei com a Cat Agora você fica com a Cat Eu fico com a Fran Entendeu? Tá fazendo essa volta de respeito com as meninas? Não, o Murilo fez Tá assim O Murilo fez Você também Não, porque eu tô namorando agora Cadê meu, meu? Só tem um porém Só tem um porém Nossa, o Thiago tá de bigode Ah, o Thiago tá de bigode Deixa eu ver, Thiago, seu bigode Ai, caramba Bom, eu só acho que A Cat, quando o Murilo sai Ela fica assim, tipo, muito saliente O Murilo assistiu esses vídeos Agora ele vai chegar E vamos ver o que ele vai falar Porque hoje ela quase beijou o Renan Ah, foi mesmo Quase beijou o Renan Quase Quase beijou o Renan Quem quiser ver esse vídeo vai lá Acho que tá no perfil do dono do morro E do Renan também Ô, Renan Põe a camisa Você vai banir meu vídeo? Olha os músculos, gente Rapidinho Pra não banir meu vídeo Eu acho que quando o Murilo chegar Ele vai ter que ter uma conversa com você Porque ele tava falando até de aliança Casamento Agora já não sei mais, hein Você pega o quê? Ô, Renan Cadê minha aliança? Pega minha aliança, hein Ele falou que pega a Cat? Porque eu tô sem aliança Então eu vou deixar essa polêmica pro próximo vídeo Manda beijo Beijos Beijos Ah, eita Já é a capa